Depois do nosso primeiro contacto a quando da sua apresentação internacional em Almaria, a Honda Hornet deixou-nos uma muito boa impressão acerca das suas capacidades dinâmicas. Entretanto, passaram uns meses e com a sua chegada ao nosso mercado, chegou a altura de a pôr à prova com as suas principais concorrentes. As escolhidas foram a Popular Yamaha MT-07 e a exclusiva Aprilia Tuono 660. Se uma tem créditos firmados no circuito urbano, uma genuína Street Fighter, a segunda é uma arma mais séria que não se nega a umas voltas rápidas em qualquer circuito. Vamos pôr a Honda Hornet a mostrar o que vale? Olá, bem-vindos, ao andar de moto eu sou o Pedro Alpiarça e este é um Contraponto com o novíssimo Honda Hornet, a Yamaha MT-07 e a Aprilia Tuono 660. Antes de mais, falemos sobre o elefante na sala. A ideia original deste trabalho seria um comparativo direto com a best-seller Yamaha MT-07 e a muito acarinhada pelo público e não só Triumph Trident 660. Os valores de preço eram semelhantes e os números relativos à performance também justificavam este embate. Maturando a ideia e aproveitando o feedback dinâmico que a nova Honda Hornet nos permitiu, quisemos apimentar o prato com uma moto de nível superior, em que a desportividade colocava as sensações noutro patamar e assim apareceu a Aprilia Tuono 660. Poupando-vos os recambolescos detalhes organizativos necessários para levar adiante o ensaio deste género, à última hora, a Traia em Portugal não nos conseguiu disponibilizar uma Traia de tempo útil. Recuperemos então a expressão Contraponto, neste caso, usamos dois extremos motociclísticos para vos darmos um enquadramento real de uma máquina, baseada na antítese e não na comparação direta. Começamos então por uma moto que dispensa apresentações, o popular Yamaha MT-07. Pequena nas dimensões, mas enorme no seu sentido de humor, o seu sucesso entre as faixas etárias mais novas é um fenómeno fácil de explicar. O bicilindrico paralelo com uma bota desfasada é anecdótico de tão solícito e, por vezes, torna-se difícil de levar a sério. A 07 é aquele amigo que está sempre a dizer piadas, independentemente da situação em que se encontra. Na pequena Street Fighter, para além do ABS, não temos mais nenhuma eletrónica, não temos um computador para brincar, apenas um simples mas elegante TFT de contraste negativo, e o pacote ciclístico acompanha este padrão simplista, com uma forquilha convencional no eixo dianteiro e um mono-amortecedor com ajuste de pré-carga, ponto. Mas era preciso mais? Bom, a marca de Iwata deu-lhe uns apontamentos coloridos florescentes, para fazer pandan com os ténis do pessoal, e um pneu traseiro 180, porque os olhos também comem. A sua agilidade a baixas velocidades rivaliza com as Maxi Scooters, fazendo dela uma arma implacável no trânsito. Se lhe colocarmos um escape de rendimento então, a palavra motão surge no léxico e a gigante aos emberbes donos. Então não vamos por aí. Até porque do outro lado do espectro temos uma moto mais séria, nascida da fusão entre a desportiva RS 660 e a Hyper Naked Tono V4, a Aprilia Tono 660 eleva os sentidos para o outro nível de emoções. O seu bicilíndrico paralelo é o mais potente da classe, e na versão factory ainda consegue ser um pouco mais espremido. Agressiva na posição de condução, é a mais focada sobre o oeste inteiro, mas também aquela que exige mais de nós na sua condução. A ciclística está à altura dos acontecimentos, com suspensões roladas e extensão em pré-carga, e um pacote eletrónico com ajudas parametrizáveis e mapas de condução, exclusivos para uso em pista. O enfoque desta moto é claramente o de um produto mais exclusivo, para aqueles que sabem retirar o sumo de uma pilotagem mais exigente e acutilante. Claro que o preço a pagar é também mais elevado, com uma diferença significativa para as restantes. Voltemos então ao cerne da questão, o posicionamento da nova Honda Hornet. Os engenheiros da marca entregaram o produto com válidos argumentos no plano eletrónico, umas suspensões que primam pela competência e uma postura ágil e muito intuitiva desde o primeiro contacto. Facilidade é a palavra de ordem. O motor, mais um bistante paralelo com cambota desfasada a 270 graus, na semessa da Yama, revelou-se uma ótima surpresa, com uma disponibilidade real em qualquer rotação e é sem dúvida uma das mais valias deste modelo. Por meros 5 centímetros cúbicos, o nosso infortunio fiscal penaliza-lhe a carga anual, mas gostaríamos de relembrar que ainda não somos o centro da Europa. Enfim, estava dado um mote para mais um bel tirathemas. Vamos, vamos lá, pessoal. Vamos, Ilene. Vamos ao drift. Vou chamar o luto. Vamos lá, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Manhã fria na Serra da Arrábida, motos paradas e enquanto o fotógrafo pinta a sua arte ficamos os três a admirar as máquinas Consensualmente, a Aprilia gera mais emoção as linhas desportivas e fluídas da semicranagem respiram estilo e propósito O lettering B-Racer é bem explícito quanto às suas intenções e a semicranagem e também o cruce-control de série foram aplaudidos por aqueles que enfrentaram os monóteos quilómetros da autostrada até chegar à Serra Por seu lado, a Yama não esconde exuberância nas linhas e nas cores contextualizando o seu desempenho acaba por fazer sentido essa atitude provocatória Não será de todo mentira que a expressão fish tenha sido utilizada demasiadas vezes tendo em conta a faixa etária da sua clientela Em comparação, a Warnet casa alguma estranheza pelo sentido desconexo do seu conjunto Se o depósito bem esculpido casa na perfeição com as cores desportivas do quadro e das jarras da suspensão o farol diante é demasiado aproximado à estética das CB500 e uma secção traseira com pneu 160 caso alguma perplexidade A unidade ensaiada vinha com alguns apontamentos estéticos e de performance complementando a qualidade geral de todo o conjunto que é absolutamente intocável A ergonomia das três foi outro dos fatores diferenciadores A Yama MT-07 parece ser feita para gente pequena Conduzimos mais direitos que nas outras com um guiador ligeiramente mais curto e com a sensação de estarmos montados numa bicicleta com estróides A Tuono obriga-nos a uma dedicação maior ao este inteiro o seu guiador largo e avançado e as pernas recolhidas joelhos envolvidos pelo depósito assumem um maior compromisso desportivo sendo bastante mais espaçosa que as outras A Warnet é mais equilibrada estamos confortavelmente sentados aos seus comandos neutros o suficiente para nos saltar o nervo da velocidade ou para atacarmos um dia grande na cela Das três, é a única que considera um pack-touring como aulas laterais e respectivos apoios sendo que a Yama considera apenas um top-case Antes de fazermos a magia acontecer a configuração eletrónica da personalidade das máquinas é algo muito contemporâneo e que se tornou parte da nossa relação com as mesmas Neste cenário, mais uma vez a Honda leva vantagem com uma interface mais simples e intuitiva Os modos de condição mais extremos da Aprila têm um contexto de pista específico onde nem o lap-timer falta Na Yama, agarramos com unhas e dentes a nossa convicção de que vai correr tudo bem e na maior parte das vezes corre mesmo A condução da MT-07 é entusiasmante e divertida a baixas velocidades temos uma resposta motriz cativante e uma agilidade que nos faz querer que temos uma moto mais leve e mais curta do que as outras e que a roda da frente não gosta de estar muito tempo no chão Quando o ritmo aumenta, encontramos as suas naturais limitações as suspensões passam demasiado as oscilações e frequências que o quadro não consegue debelar Faz parte do seu charme, é certo comprámos o bilhete mais barato da feira e agora temos que gramar o carrossel mas sempre de sorriso no rosto mesmo bloqueando a roda traseira nas reduções mais bruscas forçando a posição corporal para raspar o avisador depois a pés ou tentando acertar o brusco toque do acelerador em curva o gozo é garantido É uma fun bike, sem complexos Nesta altura, a Tuono está a tirar tempos nas curvas com vista para o estuário do sado A travagem tardia é alavancada pelo exímio e funcionamento dos brembos a inserção em curva é estável e plantada e a aceleração na saída é patrocinada por uma nota de admissão estupidamente sublime O som, que emana da caixa de ar faz-nos imaginar que temos um troll a arrotar debaixo do depósito Estamos permanentemente bem trancados só para ouvir de novo O apromo ciclístico da Tuono impressiona e vicia Ficamos com a plena certeza de que este conjunto aguentava mais uns cavalos na ficha técnica, sem problema até olharmos para os espelhos e... está lá uma onda Ficámos todos bastante impressionados com a capacidade de motriz da nova Hornet Se a Tuono se mostrava pontuda na entrega e como tal mais exigente a CB750 servia-se do seu motor cheio para não a deixar fugir Se a mudança fosse incorreta ela servia-se do seu binário para ganhar ímpeto e do mesmo modo se não quiséssemos passar de caixa ela mostrava fulgor até ao limitador Que bela peça de engenharia As suspensões acompanham a fanfarra com as notas certas mas o monomersor traseiro merecia ter mais ajustes especialmente porque a secção dianteira é absolutamente brilhante A nova Hornet mergulha para a curva à velocidade do pensamento e nunca se nega a nada Esta eficácia transfigurada em agilidade quase nos faz desculpar o pneu 160 traseiro Dizemos quase No final do dia fazemos questão de a estacionar de frente Mas mais do que ser julgada pela sua aparência personalidade bicilíndrica ou infelicidade fiscal esta moto tem que ser conduzida para percebermos as suas reais capacidades Temos a noção de que existem propostas muito boas neste segmento cada uma com as suas valências mas por este valor as competências desta Honda CB750 têm de ser enaltecidas Num dia despreocupado e sobretudo cidadinho com o nosso melhor capacete a enfocar o VR46 em nossa roupa técnica mais jovial a Yama MT-07 tira-nos uns anos de vida e faz de nós uns miúdos e requetos Se tivermos um grupo de amigos com hiper-naked que queiram fazer uns track days atuamos a 160 sireia eleita para fazer virar cabeças Provavelmente iríamos para a versão factory e são menos de 1000€ de diferença e ganhamos um quickshifter uma EMU e umas suspensões totalmente ajustáveis No mundo das duas rodas o valor que damos com uma máquina exita o nosso compromisso e empenho para justificarmos uma paixão Conseguirá a mais recente Naked da Honda conquistar corações? Temos de confessar-vos que estamos genuinamente impressionados A nova Hornet volta a vincar a sua forte personalidade e encarou as rivais com desfaçatez e atitude Se a Yama MT-07 continua a ser a verdadeira funbike para a cidade cada minuto passado em cima dela faz-nos esboçar largos sorrisos mas a Hornet não a deixa a escapar no trânsito não lhe fica atrás na agilidade e na ligeireza de movimentos mas aqui acabam as semelhanças o nível ciclístico e as ajudas eletrónicas até mesmo a qualidade geral colocam a Honda noutro patamar mais próximo de uma máquina bem mais exclusiva Esta atual não continua a ser uma das referências das Naked desportivas de média cilindrada é a mais leve e a mais potente deste trio e sobretudo a mais séria quando passamos ao capítulo da pilotagem Mesmo assim, nos seus espelhos está sempre uma moto que tem uma facilidade extrema em mostrar serviço seja pela disponibilidade de motriz ou pela forma intuitiva como se entrega aos inputs do condutor Dissemo-lo no primeiro contacto e continuamos a afirmá-lo A nova Honda Hornet é uma moto muito bem nascida e este enquadramento só nos fez ter mais certezas Chegamos ao fim deste contraponto eu sou o Pedro Alpiarça e todo o nosso conteúdo está no site do Andar de Moto no canal do Youtube e na revista digital Até à próxima! Tchau!